Joga a mão em cima Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais, que não era capaz Mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois não tem Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo se eu tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu e você contra o mundo, eu te amo até o fim dos tempos E agora chega pra cantar comigo, Simone Mendes Esse é o menu Bate Simone Mendes Joga a mão, joga a mão e grita Todo mundo falou que o nosso amor era frágil demais, que não era capaz Mas não ouvi ninguém que não quer nosso bem Eu me dediquei, por nós dois não tem Eu e você contra o mundo, eu enfrento tudo se tiver você E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calando a boca do mundo Eu te amo até o fim dos tempos Tortura é te ver e não poder Te falaram as verdades Porque te odeio, mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino Eu pus minha relação e riscou Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não sei nada pra você Mas me diz por que meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim Diz pra mim O que aconteceu Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim O que aconteceu Na hora do abismo eu pulei Você correu Diz pra mim É a manupartidade É a manupartidade O que aconteceu Um beijo pra galera do Ceará e pra galera do Pará Tortura é te ver e não poder Te falar uma verdade Porque eu te odeio, mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Então me diz por que Meu coração não consegue te esquecer E diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do abismo eu pulei Você foi eu Eu amo pra te dar Isso é Mari Fernandes Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Quando tiver um tempo dá um tempo para escutar esse áudio que eu mandei com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço não escutar esse áudio perto dela no rio Só te peço não me amei Ai, 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 ai e ai Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Joga lá no ensino e vai Ah, 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 ah Ah, 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 ah Agora fala pra mim assim, ó Quando tiver um tempo, dá um tempo para escutar esse áudio que eu mandei com atenção Desculpa, eu não tô querendo deixar dúvida em você Nem na sua relação A culpa não é minha, é dessa garrafa de vinho branco que tá na minha frente Que faz lembrar de nós Só te peço, não escuta esse áudio perto dela, não viva a voz Mas, baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Baby, eu ainda I love you Baby, eu ainda I love you Nessa relação eu sei que ninguém tá amando Só se suportando Sabe aquele amor que você lembra quando você sente o cheiro Eu fecho o olho e o coração já vai de zero a cem Pois é Quem é que não tem Uma pessoa inesquecida Pra levar pro resto da vida Gente que mesmo lindo Fica E como fica Mesmo que eu já tenha alguém Onde era pra ter você E mesmo que eu esteja bem Cê nunca vai deixar de ser Eu passando Mais um presente Minha saudade Pra sempre Mesmo que eu já tenha alguém Mesmo que eu já tenha alguém Onde era pra ter você E mesmo que eu esteja bem Tu nunca vai deixar de ser Meu passado Mais um presente Minha saudade Pra sempre Quem é que não tem Uma pessoa inesquecida Pra levar pro resto da vida Gente que mesmo lindo Fica E como fica E como fica Mesmo que eu já tenha alguém Onde era pra ter você E mesmo que eu esteja bem Cê nunca vai deixar de ser Meu passado Mais um presente Minha saudade Pra sempre Pra sempre Mesmo que eu já tenha alguém Mesmo que eu já tenha alguém Onde era pra ter você E mesmo que eu esteja bem Tu nunca vai deixar de ser Meu passado Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Minha saudade Alguém que eu já tenha Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ela seja mulher foda e te faça feliz Já que eu não fui Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e efe onde você sonhou no eval Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor Amigo Eu te amo Mas eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso Mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova de amor A nossa história fica Mas a gente acabou Tomara que ele te leve Pra viajar Lá pra torre e efe onde você sonhou no eval Que faça amor contigo no banco de trás do carro Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo ia ser bem melhor comigo Eu nem precisei fazer muito esforço pra ver um rio escorrendo do seu olho Eu só precisei esperar um tempo pra ver a sua cara de arrependimento O universo O universo trabalhou por mim Te deu de volta o que você plantava Agora é o que você plantava Agora é sua vez de chorar E a minha vez de rir da sua cara A otária que tu enganava Hoje tá mais mal aqui do mundo Eu aprendi com o número um A otária que tu só pisava Hoje tá pisando em tu Eu aprendi com o número um Eu aprendi com o número um Um apartamento de sessenta metros quadrados Que era pequeno agora tá gigante Depois que o sentimento foi embora Tem uma pessoa estranha aqui no meu quarto Que de corpo tá aqui do lado Mas o coração tá mil km de distância Não tem ciúme, nem tem saudade Duvido que ainda tenha um bingo de fidelidade Uma cama de casal E um casal sem sal Sem gosto na hora do amor Sentindo frio e não calor Uma cama de casal E um casal sem sal Sem gosto na hora do amor Ninguém botou ponto final Mas já tá claro que acabou Ninguém botou ponto final Mas já tá claro que acabou Não tem ciúme, nem tem saudade Duvido que ainda tenha um bingo de fidelidade Uma cama de casal E um casal sem sal Sem gosto na hora do amor Sentindo frio e não calor Uma cama de casal E um casal sem sal Sem gosto na hora do amor Ninguém botou ponto final Mas já tá claro que acabou Ninguém botou ponto final Já tá claro que acabou Já tá claro que acabou Baby, alô Liguei pra te dizer Eu daria até a minha vida Só pra ter outra noite de amor Com você Cada dia que passa Eu morro um pouco sem te ter Se o ar de estrela cadente Passasse aqui na minha frente Eu faria um pedido Volta comigo Se não for tu Não quero mais nenhum Se não for tu Meu coração não faz tanto Se não for tu Não quero mais nenhum Se não for tu Meu coração não faz tanto Se o ar de estrela cadente Passasse aqui na minha frente Eu faria um pedido Volta comigo Se não for tu Se não for tu Não quero mais nenhum Se não for tu Meu coração não faz tanto Se não for tu Não quero mais nenhum Se não for tu Meu coração não faz tanto Te avisei, vai devagar Mais do que se apaixonar Se eu te fiz chorar É que eu não consigo amar É que a periga do meu peito ainda tá doendo Pra reaprender o mal, vai levar tempo Coração que apanhou, aprende a bater Se quiser me amar, vai ter que entender Coração que apanhou, aprende a bater Se alguém me machucou, quem paga é você Eu não sei merecer Te avisei, vai devagar Faz do que se apaixonar Se eu te fiz chorar É que eu não consigo amar É que a periga do meu peito ainda tá doendo Pra reaprender o mal, vai levar tempo Coração que apanhou, aprende a bater Se quiser me amar, vai ter que entender Coração que apanhou, aprende a bater Coração que apanhou, aprende a bater Se alguém me machucou, quem paga é você Eu não sei merecer Quase cinco da manhã E eu ainda não dormi Não sai da minha cabeça A besteira que eu fiz É que eu fui terminando o amor da minha vida Coração que apanhou, aprende a bater E você disser que quer voltar Eu te amo A gente não dá mais um Mas ainda não dá mais um Te amo Se você disser que quer voltar Eu te amo A gente não dá mais um Mas ainda não dá mais um Te amo Te amo Eu sei que eu nem vou ser raro É que eu fui terminando o amor da minha vida O arrependimento vem quando a cabeça é raro É que eu fui terminando o amor da minha vida É que eu fui terminando o amor da minha vida E você disser que quer voltar Eu te amo A gente não dá mais um Mas ainda não dá mais um Mas ainda não dá mais um Te amo Te amo Te amo Se você disser que quer voltar Eu te amo Eu sei que eu nem vou ser raro 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 Mas também sinto saudade Você não foi homem, foi menino Eu pus minha relação em risco Mas você só quis matar sua vontade Você foi tudo pra mim Eu não fui nada pra você Mas me diz por que meu coração Não consegue te esquecer Diz pra mim onde eu errei Pra você não me amar do jeito que eu te amei Diz pra mim o que aconteceu Na hora do aviso eu pulei Você correu Você correu É difícil seguir a vida sem ti Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei o cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo E nunca mais Quem perde é quem trai Isso é, Manu Partido É difícil seguir a vida sem ti É difícil seguir a vida sem ti Não dá pra ser feliz Não dá pra ser feliz com alguém Que infelizmente somente Amei o cafajeste Mas meu coração não viu você Me fez de besta Mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai Quem perde é quem trai Eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o gosto do meu beijo Nunca mais Quem perde é quem trai Ai Cagou da paixão A chama do sucesso Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te ame Desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você Que eu tô mal Agora tô chorando sem cada chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Quem é o louco entre nós Tô lutando contra essa vontade de ligar Digitei seu número Digitei seu número Digitei seu número Mas tive que apagar Escrevi, te ame Desisti de enviar Te mandei embora Pensando que ia voltar Você botou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso em você Eu tô mal Agora tô chorando sem cada chão Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu que disse adeus Querendo ficar Você que se foi Pra não mais voltar Eu não sei Eu não sei Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Eu não sei Quem é o louco entre nós Eu não sei Eu não sei Quem é o louco entre nós Quem é o louco entre nós Olho pra você E vejo os erros passados Tá fazendo as coisas Que me fez sofrer Não consigo esquecer Quando me traiu De novo Tá chegando tarde Com o cabelo bagunçado De novo Tá chegando tarde Com o perfume misturador De novo Tá fazendo as coisas Que me fez sofrer Não consigo esquecer E agora Toda vez que alguém te liga Eu tô do lado Diz que é engano Que é um número privado Só quem te liga Toda vez de madrugada Quando eu atendo Digo alô Não falam nada Isso tudo tá muito misterioso Porque seu rádio Vive no silencioso E até tirou a minha foto Do viso Mudou também a senha Do computador Tá fazendo as coisas Que me fez sofrer Diz que é só minha imaginação E entre a gente Não tem traição Se teu corpo Eu sou meu Tudo bem Mas se der um pedaço Alguém eu largo E juro que não volto Nunca mais Diz que é só minha imaginação Quem entre a gente Não tem traição Se teu corpo Eu sou meu Tudo bem Mas se der um pedaço Alguém eu largo E juro que não volto Nunca mais Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, tchau